Mais um vídeo, mais um vídeo, seja bem-vindo a Mecânica Nunes, o seu canal da informação Vou deixar aqui então pra vocês aí galera, uma dica simples, básica, né, sobre o sistema de ABS da família Hyundai HB20 Talvez você aí do outro lado da tela já tenha pego, ou nunca pegou, ou já pegou e de repente apanhou um pouquinho O Nunes aqui tá deixando mais uma dica pra que você amanhã ou depois se deparar com um problema semelhante Você tenha uma facilidade para resolver o problema, tá ok? Então não se esqueça, pra você que tá chegando agora, se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe, tá ok? Deixa seu comentário, se tiver dúvida aí, chama a Mecânica Nunes aí Numa hora mais oportuna, o Nunes responde você, tá ok? Fica com o vídeo aí, até mais galera, tchau tchau Então galera, pra falar aqui um pouquinho de HB20, né, pra dar uma dica aí Esse carro tava com a luz do ABS acesa E o cliente relatou, né, que repentinamente tava viajando pela estrada aí Meteu o pé no ferro, deu uma vibrada no pedal E a luz ficou acesa e não mais apagou Passei scanner, por equipe que pareça, não dava nada Não lia, não tinha acesso ao scanner Aí eu fiz o que? Coloquei no modo contínuo, né? Aí girei roda por roda, beleza Aí descobri, roda traseira esquerda, tá? Roda traseira esquerda Comprei, né, comprei o sensorzinho Como no vídeo aí que eu vou mostrar Né, e pra deixar a dica aí pra você Que é o seguinte, né Alguns carros, você troca o sensor Você não precisa passar scanner, tá? Bastou colocar, ele já apaga Em outros casos, que é esse Você tem que andar Por exemplo, eu andei com esse carro Ele não apagava Depois que eu andei, desliguei, liguei a chave Aí ele apagou Entendeu? Então cada caso é um caso Cada sistema é um sistema Uma vez eu troquei num VW Do Polo E só de colocar o sensor Liguei a chave Ele já apagou Esse aqui ele não apaga Pelo menos na minha experiência Não apagou Se você teve uma experiência aí Fala, não Nunes Comigo aqui eu coloquei e apagou Beleza O meu não apagou No caso aqui eu tô falando HB20 2015, tá? Certo? Então A substituição da peça Você tem que tirar, né O cubo fora ali Arranca o tambor Tira o cubo Com carinho, né? A peça é velha Se você tem certeza que ela tá ruim Então você pode bater ali Que ela é plástico, né? A carcassinha Não tem problema nenhum de quebrar Certo? Se você tá na dúvida Tira com carinho Com amor Porque de repente você pode Precisar montar ela de volta Alguns casos Desabilita o sistema De uma forma Que eu não sei se foi esse Que nem pega o scanner Esse não pegou Ele só pegou depois Que eu troquei o sensor Agora por quê? Não sei Pode ter sido uma pane do sistema Então curta, comente Compartilha aí o vídeo Assista aí o pedacinho Como foi feita a troca É simples Tira a roda Tira o tambor Solta os quatro parafusos Cabeça 14mm Remove o cubo inteiro E na bancada Com uma chave de fenda Um martelinho Você resolve fácil Mais uma informação aí, galera Então Pra deixar esse canal aí, né Lotado de conhecimento E não deixar meus parceiros aí Vendido, né? Na dúvida Quando tem algum problema Com a ABS Que é família HB20, né? Pra quem ainda não sabe Ou pra você que já sabe, né? E queira deixar um comentário aí Também compartilhar sua experiência Igual o canal aqui Mecânica Nunes faz Eu agradeço, óbvio Como eu falo sempre O objetivo desse canal É compartilhar conhecimento E fazer com que nossos parceiros Nossos inscritos E você também, né? Que é proprietário de automóveis, né? Não fique com dúvidas Em relação A sistema de ABS Da família HB20 Aqui no caso, ó Eu já removi, né? Muita gente tem dúvida, né? Se troca o cubo inteiro Se não troca Aqui é simples, né? Você Hoje em dia Você acha esse Sensor Se eu não me engano Se eu não me engano Na Hyundai Eu acho que ele vende inteiro Né? Aqui é uma roda fônica Muito parecida Com aquelas do Sensor de rotação Da família EA111 E EA211 também Certo? Pra você que não tem scanner E quer descobrir Qual roda Que tá com problema Qual deles, né? Qual dos sensores de roda Que não tá lendo É simples Levanta Roda por roda Né? É... Deixa o contato ligado Gira roda por roda Aqui não marcar no painel A velocidade Você já sabe qual é a roda No caso aqui É a traseira esquerda, né? Tá vendo, ó? Óbvio que a gente usou um scanner, né? Mas a gente orienta quem não tem, né? Pra quem não tem No caso A gente dá essa dica aí, né? Pra não ficar vendido aí, né? Com problema de... Com dificuldade no diagnóstico Esse sistema aqui também Teve outro probleminha Ele... Não sei por qual motivo O módulo dele, né? Meio que bloqueou, cara Meio que bloqueou Eu passava o scanner E nem o scanner tava mostrando Eu raras vezes vi Raras vezes vi, né? Isso acontecer Eu vejo isso acontecer mais na família Fiat Não sei você do outro lado da tela Se já pegou algum defeito semelhante Que nem o scanner pegava E olha que o scanner Era um Napro, tá? Se quiser dividir e compartilhar O seu conhecimento Com o canal A mecânica não lhes agradece Né? Sempre Lembrando, né? Chegamos a 8 mil inscritos 8 mil inscritos em um pouquinho E eu, graças a Deus, né? É... Tenho Agradecido muito a cada inscrito aí Por compartilhar Pra fazer esse canal crescer Se não fosse vocês Mecânica Nunes não estava Onde está hoje, galera Então Fica aí mais uma informação Pra colocar Não exige nenhuma ferramenta Precisão, nada Basta você bater com carinho Nos cantos Não estragar o copinho aqui Certo? É... O sensor tá aqui dentro Ó O sensor tá ali Ele lê, né? Claro Esses dentes aqui, né? Essa roda fônicazinha E manda informação Pro sistema, né? Do ABS Pro módulo O giro de cada roda Quando um deles Para de funcionar Óbvio O sistema do ABS Não funciona Fica um sistema mecânico Não... Pra quem não conhece, né? Não vai perceber a diferença Pra quem já conhece Vai perceber Quando dá uma freada mais brusca O pedal de freio Geralmente não vai vibrar mais, tá? Então Soltou os quatro parafusos Aqui Não tem segredo Tem gente que consegue Às vezes tirar no lugar Esse aqui eu não consegui Acho que porque era original Ele tá muito mais prensado É óbvio Tava um pouquinho mais preso, tá? Então mais uma informação Um vídeozinho curto Só pra deixar a galera aí Informada, beleza? Galera, então curta Comente, compartilhe Se inscreva no canal E ative as notificações Toda vez que o Nunes Postar um vídeo novo O YouTube vai notificar você Até o próximo vídeo Tchau, tchau